Virgem, credo cruz, ave Maria, valei-me Nossa Senhora, meu Senhor dos Navegantes. Virgem, credo cruz, ave Maria, valei-me Nossa Senhora, meu Senhor dos Navegantes. Fim, credo cruz, ave Maria, tá na hora da batida, corre, corre lá na rampa, velho moço e criança, minha namorada chora. Levo no olhar muita lembrança Levo a dor, levo a esperança A saudade me devora Vendo o sol correr nas brinhas E sair a vil gaiola No navio gaiola A tristeza mora No fundo das redes Balançando as horas A briga e se espixa A esperança engole Na dança das águas Vai o rio afora Virgem, crado, cruz, ave-maria Valei-me, Nossa Senhora E o Senhor dos navegantes Virgem, crado, cruz, ave-maria Valei-me, Nossa Senhora E o Senhor dos navegantes Vim, crado, cruz, ave-maria Tá na hora da partida Corre, corre lá na rampa Velho moço e criança Minha namorada chora Levo no olhar muita lembrança Levo a dor, levo a esperança A saudade me devora Vendo o sol correr nas brinhas E sair a vil gaiola E sair a vil gaiola No navio gaiola A tristeza mora No fundo das redes Balançando as horas A esperança engole Na dança das águas Vai o rio afora Virgem, crado, cruz, ave-maria Valei-me, Nossa Senhora Virgem, crado, cruz, ave-maria Valei-me, Nossa Senhora Virgem, crado, cruz, ave-maria Valei-me, Nossa Senhora Meu Senhor dos navegantes Virgem, crado, cruz, ave-maria Valei-me, Nossa Senhora Meu Senhor dos navegantes Eita, Pau Pereira Que tal, pessoal? Tudo em riba? Bacana, prazer estar aqui com vocês de novo Muita saudade de atarra de vocês Essa música chama-se Navio Gaiola E foi um presente que o meu compadre Sebastião Tapajós me deu É uma parceria do Tião com o Antônio Carlos Maranhão Que eu gravei num disco que eu produzi há um tempo atrás Valeu, né? Bacana Olha só, só pra gente lembrar logo de cara que Essa live é uma realização do Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará E aí esses cuidados a gente ainda tem que ter Tá aí, né? As coisas estão aí As coisas não estão ainda resolvidas Então, lavar a mão com álcool, usar máscara, essas coisas todas Eu tô aqui num ambiente que tá totalmente, né? Tranquilo, né? Tanto que os meninos estão aqui de máscara e tudo mais E a gente tá cumprindo o nosso papel E é isso que todo mundo tem que fazer Tá bom? Simbora nós! Essa segunda música é uma parceria minha com o José Maria de Vilar Ferreira Que é um grande compadre Já vai daqui um abraço pra ele Chama-se Menina Inha Já foi gravada pelo Nilson Chaves Pela Nazaré Pereira, Simone Almeida Enfim, um monte de gente bacana Bora, mano! Tchau! 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 Meninainha, trejeitosa, flor nascente Na fase é longe da gente O jardim de bem-me-quer Meninainha, trejeitosa, flor nascente Na fase é longe da gente O jardim de bem-me-quer O beijo que tu mandou O vento trouxe depressa Mudou toda a minha vida Meu peito de água mansa O beijo que tu mandou O vento trouxe depressa Mudou toda a minha vida Meu peito de água mansa Meninainha, trejeitosa, flor nascente Na fase é longe da gente O jardim de bem-me-quer Meninainha, trejeitosa, flor nascente Na fase é longe da gente O jardim de bem-me-quer Acordo pedindo a noite Durmo chamando o dia De um lado sou cidadão Do outro coisa sem vida Acordo pedindo a noite Durmo chamando o dia De um lado sou cidadão Do outro coisa sem vida Meninainha, trejeitosa, flor nascente Na fase é longe da gente O jardim de bem-me-quer Meninainha, trejeitosa, flor nascente Na fase é longe da gente O jardim de bem-me-quer Acordo pedindo a noite Durmo chamando o dia De um lado sou cidadão Do outro coisa sem vida Acordo pedindo a noite Durmo chamando o dia De um lado sou cidadão Do outro coisa sem vida Do outro coisa sem vida Meninainha, parceria minha Do José Maria de Vilar Ferreira Meu compadre, pouco querido ele Quando eu comecei a gravar Lá atrás, nos anos 80 Teve uma canção que foi Muito importante Nessa minha trajetória Chama-se Pássaro Cantador É uma parceria minha E do Jorge Andrade Que daqui já vai um abraço Para o meu parceiro Tá? O Pássaro que eu vi É o Pássaro Cantador Vim, eu quero cantar Pra ver você dançar O Pássaro que eu vi É o Pássaro Cantador Vim, eu quero cantar Pra ver você dançar Sacudeja o esqueleto Que nem o coletivo No meu coração Que enquanto que é um mulherão Assim, reviva do chão Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê E eu quero cantar pra ver você dançar Quero tocar no rádio, na rádio secana do teu coração Quero juntar essa caneta, chamando uma só canção O pássaro que eu vi é o pássaro cantador Menina, eu quero cantar pra ver você dançar O pássaro que eu vi é o pássaro cantador Menina, eu quero cantar pra ver você dançar Quero tocar no rádio, na rádio secana do teu coração Quero juntar essa caneta, chamando uma só canção Lele, 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 lele Eita, parpereira Bacana Isso foi o início, lá dos anos 80, lá atrás Aí eu fui Era do tempo do vinil Era só do tempo do vinil Comecei a gravar lá por 81 Em 82, na realidade, a gente lançou o disco aqui Eu e o Nilson Chaves Que era o meu era o prato de casa E o Nilson fez o Dança de Tudo E o Nilson Chaves acabou produzindo esse disco lá no Rio E, pô, tem, pô, bacana Essa coisa tá na minha memória ainda Viva, né? E o próximo, o disco que a gente fez O primeiro disco que eu fiz O CD Tinha uma canção que tocou Tocou bastante naquela época Chamada Bazar Pestincha Nosso compadre Renato Lu, parceirão Gravou também no primeiro disco dele essa música E era o meu primeiro CD E tinha essa canção lá Bazar Pestincha, parceria mini do Jorge Andrade Me dê dois maços de olhar Mas sua atenção Que eu levo uma estrela do mar Que eu fico com aquele colar Que eu levo essa bolsa em silêncio Eu levo um pingente e um incenso E uma figadinha ou seu ponho no pescoço Espantando o azar Me dê dois braços de rio Mas seu coração Que eu faço amar é pipocar Que eu levo uma pinga de cá Levo de cani e esse sim Que eu levo uma légua de amor Se o maior passo chegar Eu vejo de um chuvis Que eu vejo um pouco duro no teu pulsar Me dá, já vou Um pouco desse teu amor Já vou me dar A estrela desse teu olhar Me dá, já vou Um pouco desse teu amor Já vou me dar A estrela desse teu olhar Me dê dois maços de olhar Mas sua atenção Que eu levo uma estrela do mar Que eu fico com aquele colar Que eu levo essa bolsa em silêncio Eu levo um pingente e um incenso E uma figadinha ou seu ponho no pescoço Espantando o azar Me dê dois braços de rio Mas seu coração Que eu faço amar é pipocar Que eu levo uma pinga de cá Que eu levo de cani e esse sim Que eu levo uma légua de amor Se o morro a sol chegar Eu vejo em chuvis Que eu vejo um pouco duro no teu pulsar Me dá, já vou Um pouco desse teu amor Já vou me dar A estrela desse teu olhar Me dá, já vou Um pouco desse teu amor Já vou me dar A estrela desse teu olhar A estrela desse teu olhar Me dê nos braços de rio Minha aldeia é do tamanho do meu coração E essa canção é uma parceria minha com Vital Lima Que faz também uma participação especialíssima no disco Obrigado parceiro pela gentileza E eu quero mostrar para vocês Chama-se Minha aldeia é do tamanho do meu coração Minha Belém Quem chega aqui de barco é que vê bem As histórias que ela tem Nas contas dos teus olhos de açaí Profundos e esses anjos Um em cada ponta das fronteiras que vão dar Do mundo Minha Belém Quem chega aqui de barco é que vê bem As histórias que ela tem Nas contas dos teus olhos de açaí Profundos e esses anjos Um em cada ponta das fronteiras que vão dar Do mundo Uma tela se abriu meu pai e não disse não Minha mãe me sorriu menos do coração Então eu fui por aí minha sorte encontrar Parte eu quis Foi por mim Parte eu só vi chegar O que é que move se esse outro novo no ar Será que existe o corpinho ou só pelo teu olhar Tem sempre o que a gente vê É mesmo tudo o que há Minha Belém Quem chega aqui de barco é que vê bem As histórias que ela tem Nas contas dos teus olhos de açaí Profundos e esses anjos Um em cada ponta das fronteiras que vão dar Do mundo Uma tela se abriu meu pai e não disse não Minha mãe me sorriu menos do coração Então eu fui por aí minha sorte encontrar Parte eu quis Foi por mim Parte eu só vi chegar O que é que move se esse outro novo no ar Será que existe o corpinho ou só pelo teu olhar Nem sempre o que a gente vê É mesmo tudo o que há Nem sempre o que a gente vê É mesmo tudo o que há O que é que move se esse outro novo no ar Será que existe o corpinho ou só pelo teu olhar Nem sempre o que a gente vê É mesmo tudo o que há Nem sempre o que a gente vê É mesmo tudo o que há É mesmo tudo o que há É mesmo tudo o que há Bacana, minha aldeia do tamanho do meu coração É, parceria mini do Vital Lima Que tá nesse disco novo Nesse disco novo tem umas coisas muito legais Eu gosto demais do resultado do disco Meu culpado, Pedrinho Calado Foi o arranjador do disco Tem umas coisas que eu gosto muito Dos arranjos que ele fez Essa música, por exemplo, foi ele que fez o arranjo Mas eu quero Eu vou cantar uma música Que tá Que é uma canção que De um parceiro De um amigo antigo Mas de um parceiro novo Que é o meu compadre Alberto Silva Neto Ele escreveu um texto na Na internet No Facebook E eu me apaixonei pelo texto Eu e a minha mulher E aí Eu fiz a melodia da música E a gente tomou De assalto Meu compadre E ficamos Com Com essa canção Pra gente Pra mim e pra ela Meu amor Gianni O melhor lugar do mundo É você Segura Quando o nosso beijo Enfim se deu A lua branca já ia bem alta Lá no céu Então minha alma escura Amanheceu E até a vida esqueceu Do seu Sabor de fé Puxa e trago em mim Essa canção Tudo alto pra todo mundo saber A paixão cravou as garras No meu coração Pra dizer Pra dizer Que o melhor lugar do mundo É você Que o melhor lugar do mundo É você Quando o nosso beijo Enfim se deu A lua branca já ia bem alta Lá no céu Então minha alma escura Amanheceu E até a vida esqueceu Do seu Sabor de fé Hoje trago em mim Essa canção Canto alto pra todo mundo saber A paixão cravou as garras Do meu coração Pra dizer Pra dizer Que o melhor lugar do mundo É você Que o melhor lugar do mundo É você Que o melhor lugar do mundo É você O melhor lugar do mundo É você Meu amor Beijo pra você Meu amor Olha só Falando nesse assunto Da bossa Do samba Que eu sou muito envolvido Com choro Com essas coisas todas É Eu fiz um projeto Eu criei um projeto Há uns anos atrás Eu e o Nego Nelson Chamando Belém Cheia de Bossa E A gente começou a pesquisar No meio dos compositores Paraense Como tem gente Que faz esse tipo de música E tem um monte De gente interessante E a gente foi gravar O disco lá no Rio Com participação especial Até A Leila Pinheiro Que cantou com a gente Roberto Menescal Tocou uma guitarra lá Com a gente Que é um dos pais Da bossa nova E muita gente legal Interessante Nem Conceição de baixo Enfim Tinha Tinha muita gente legal Nesse disco E eu vou cantar uma música Que é uma parceria minha De Jorge Andrade Chamada Pretexto Que é a música Que abre o disco O primeiro volume Porque foi gerado Dois volumes Nesse disco E Pretexto abre Esse primeiro volume E é assim Um Dois Um, dois, três E vem teu nome com cravo e canela Joguei poemas de amor Por duas janelas Trezei no mundo Por teu coração Eu andei léguas Te fiz uma canção Te vi simples Fui lugar comum Poupei uma flor Fui poeta ruim Fiz mil bobagens De pedir perdão Eu me perdoo Por perder a razão A prova disso É viver na ilusão Teu nome ainda É meu lema Refrão Meu samba Canta as brigalhas De amor Que tu deixaste No meu coração Bora, Bel Bora, Bel Mimei teu nome com cravo e canela Joguei poemas de amor por tua janela Dizem no mundo por teu coração Eu andei lento, mas te fiz um Tive ciúmes, fui lugar comum Roubei uma flor, fui poeta ruim Fiz mil bobagens, te pedi perdão Eu me perdoa por ter razão A prova disso é viver na ilusão Teu nome ainda é meu lema, refrão Dança pra tantas migalhas de amor Que tu deixas no meu coração Eita, pretexto E nesse disco também tinha uma outra canção minha Com parceria com o grande Má Camanés Que já vai um abraço aqui E meu compadre Cássio Lobato Nós fizemos uma música chamada Cheiro de Bossa A gente fazia um show naquela época Sobre a Bossa Nova E aí eu resolvi fazer uma música De abertura pra esse show Peguei umas títulos de canções Que já estavam consagradas pela Bossa Nova E nasceu essa música chamada Cheiro de Bossa É assim Resistir ao tempo Tudo que se faz com amor Cantigas ao vento que passa Mas na frente arrepio o cantor Com o filho do João, do Jobim Já faz tempo e ainda estão Com dentro em mim No cheiro de Bossa Essa coisa gostosa assim Para o bebado vão Foi toda influência do jazz Harmonia aí na divisão Estouro o sominho do samba Com o balanço que vem na canção Ficou diferente a batida E o compasso do meu coração E desafinado cantou Sussurrado e cedeu a paixão Disseram que morreu no ar Mas morreu só de amor por ti A força resiste ao tempo Estamos aí Disseram que morreu no ar Mas morreu só de amor por ti A força resiste ao tempo Estamos aí Resistir ao tempo Tudo que se faz com amor Cantigas ao vento que passa Mas na frente arrepio o cantor Ouvi do João, do Jobim Já faz tempo e ainda estão Com dentro em mim No cheiro de Bossa Essa coisa gostosa assim Para o bebado vão Foi toda influência do jazz Foi toda influência do jazz Harmonia aí na divisão Mistura o sominho do samba Com o balanço que vem na canção Ficou diferente a batida E o compasso do meu coração E desafinado cantou Sussurrado e cedeu a paixão Disseram que morreu no ar Mas morreu só de amor por ti A força resiste ao tempo Estamos aí Disseram que morreu no ar Mas morreu só de amor por ti A força resiste ao tempo Estamos aí Estamos aí Estamos aí Só se for agora A força vai prosseguir Estamos aí Um dia de luz, festado, sol Estamos aí Vou te contar Estamos aí Estamos aí Cheiro de Bossa É parceria minha do Macamanésco e do Cássio Lobato Pouco querido também, meu compadre Bacana, né? Vamos fazer aqui uma É uma música que o Adilson Alcântara gravou E eu acho que era título do disco dele também Que é uma canção chamada Na chuva da tarde Isso foi uma história que aconteceu lá no Rio com a gente A gente estava batendo bola lá Uma pelada lá E um cara chamou Um carioca lá Um intérprete Não me lembro o nome dele E perguntou pra mim com o Nilson Vem cá Lá em Belém não tem aquelas mangueiras? Tem Cara, e vem cá Essa manga não cai na cabeça de vocês? Não cai? Pô, às vezes cai mesmo E aí, o que vocês fazem? Digo, ah, rapaz A gente se vinga comendo E acabou ficando essa frase Ficou na minha cabeça E quando eu cheguei aqui em Belém Eu comecei a brincar com essa história E saiu essa canção aqui, olha Na chuva da tarde Caiu uma manga na minha cabeça Na chuva da tarde Caiu uma manga na minha cabeça Eu me fico comendo Ela sumando Antes que eu esqueça Eu me fico comendo Ela sumando Antes que eu esqueça Na chuva da tarde Caiu uma manga na minha cabeça Na chuva da tarde Caiu uma manga na minha cabeça Eu me fico comendo Ela sumando Antes que eu esqueça Eu me ligo comendo Ela sumando Antes que eu esqueça Sai, 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 show Sai o rubo vaca Sai, 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 show Saiu no cubaca, seu coisinha não manga de mim Na minha foi manga na tua bojaca Na chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça Na chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça Eu me fico comendo ela sumando antes que eu esqueça Eu me fico comendo ela sumando antes que eu esqueça Na chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça Na chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça Eu me vigo comendo ela sumando, antes que eu esqueça Eu me vigo comendo ela sumando, antes que eu esqueça Sai, 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 show, sai, urububaca Sai, 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 show, sai, urububaca Se eu cozinhar não manga de mim, a minha foi manga na tua fojaca Se eu cozinhar não manga de mim, a minha foi manga na tua fojaca Se eu cozinhar não mongar de mim, a minha foi picar na tua bojaca Se eu cozinhar não mongar de mim, a minha foi picar na tua bojaca Essa música é uma parceria minha com Camilo Del Duque Grande Camilo, aquele abraço pra você meu querido Tudo de bom Grande música né Se eu me lembro do Adilson Canta, aquele é uma figura Grande Adilson, vai um abraço pra você também aqui meu irmão E bora Já? Já estamos fazendo a saideira É isso mesmo meu compadre É isso mesmo Tudo que é bom dura pouco né Agora que eu estava começando a gostar dessa parada Olha Então bora Deixa eu ver, o que eu faço de saideira aqui Uma canção Um carimbozinho chamado A para com esse namoro Bora Passa pra dentro pequena Deixa a tua saliência Quem namora buscando Tá libertando decença O tempo vai dar, deixa eu chamando Tu coida e passa pra cá Cria vergonha na cara Na peia tu vai entrar Tu vai entrar Na peia tu vai entrar A para com esse namoro Que só vai ter pra ter mar Que só vai ter pra ter mar Tu vai entrar Tu vai entrar Na peia tu vai entrar Na peia tu vai entrar A para com esse namoro Que só vai ter pra ter mar Tu vai entrar Na peia tu vai entrar A para com esse namoro Que bom futuro não dá Que bom futuro não dá Que bom futuro não dá Ainda tá muito novinha E o sombaco vai passar E o sombaco vai passar Tá jogando Fogo no rabo Mas a parada vai chegar Porque o pai tá na coíra E ele já quer ter peca A para com esse namoro Na peia tu vai entrar Tu vai entrar Tu vai entrar Na peia tu vai entrar A para com esse namoro Que só vai ter pra ter mar Tu vai entrar Na peia tu vai entrar A para com esse namoro Que bom futuro não dá 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 Ei garoto, tchau galera Beijo no coração Em té, se cuidem